Salve, nação Ombro Negra! Tretes hoje aqui no programa de voluntariado paranaense, o Provopar, que vai fazer uma ação junto ao clube nas oitavas de final da Libertadores. Ingressos foram destinados aqui para a ONG e estou aqui para falar com a Carlise e com a Roberta, aqui do Provopar, sobre essa ação. Então, Roberta, como que chegou esse contato aí do clube e como que vai ser essa ação, quantos ingressos foram destinados aí para Atlético e Boca Juniors? Nós recebemos do Atlético mil ingressos que foram destinados para esse jogo contra a Boca Juniors no valor de R$ 150,00. Eles são vendidos aqui no Provopar Estadual. Perfeito. Carlise, para onde vai ser destinada essa verba aí dos mil ingressos vendidos aqui por vocês? Nós recebemos esse grande presente do clube atlético paranaense para manter a sustentabilidade do Provopar Estadual, uma vez que o Provopar é uma ONG privada, sem fins lucrativos. Nós temos funcionários para pagar, nós temos impostos, nós temos uma série de despesas que a ONG precisa manter para manter as portas abertas. Então, nós precisamos aí da ajuda de toda a população paranaense, dos empresários e com esse grande presente do Atlético Paranaense, que ao vender os mil ingressos, trará para o Provopar R$ 150 mil para a sustentabilidade da ONG. Então, o torcedor atleticano que quiser comprar os ingressos pode vir aqui. Qual que é o endereço? Rua Hermes Fontes 315. Aqui no Batel, aqui pertinho do Shopping Pátio Batel. É isso aí, pessoal. Então, quem quiser, vem aqui ajudar a Provopar, a manter esse belo trabalho que eles estão fazendo. É só vir aqui na Hermes Fontes 315. Horário de funcionamento? Aqui vai das 9 às 18 horas. Pode procurar qualquer pessoa aqui dentro, quando você entrar, para comprar o ingresso. E também pelo telefone, pode falar, Carlinhos, o número daqui. 3-2-3-4-11-18. Muito obrigada. A gente quer agradecer muito ao Atlético, ao Trete, pelo apoio. A você, Juliano Fusca. Obrigada. Imagine, estamos sempre juntos aí, em ações que possam ajudar todos vocês, quanto o Atlético Paranaense. Valeu, galera. Tamo junto.